Alô galera do YouTube, Carnô Sanfoneiro chegando com mais um vídeo aula pra você e hoje a moda escolhida é a moda linda cigana, tá certo? Moda antiga linda cigana, segura aí no tom de sol, fácil e fácil, ó Vamos lá? Então segura aí, e antes de começar peço a você que se inscreva no meu canal pra gente tá andando lado a lado, hein? Aciona o sininho, deixa o seu like e vamos lá galera, segura aí Moda solo da moda linda cigana, bem devagarinho, ó Olha só Legal, né? Top demais a moda, né? Vamos lá, mais uma vez, bem devagarinho você pegar chique, chique e legal, vamos lá Se quiser balançar pode Mais uma vez encerrando, legal, legal, solo da música linda cigana, em sol, hein? Então é isso galera, fácil, fácil, pequenininho, bom de fazer, gostoso, legal de fazer, né? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aula, se Deus quiser Tchau e um grande abraço do Carnot